Aê você aê ó, você aê mesmo, você aê ó, anda com as tuas pernas hein Vai ouvindo aê, vai curtindo aê, se ligando aê meu irmão Esse aê é o Claudinei Lourenço, isso a Globo não mostra Ela quer vir tirar condição e a piranha só regoia É na onda da 2L e carnavia só regoia DJ cab tá trocando, e te bota na onda do lança O 21 tá trocando, e te bota na onda do lança DJ nem que tá trocando, e te bota na onda do lança Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Ela tá louca pra curtir a vida, não vi essa fana que eu vou dar o papo Essa piranha quer se divertir, tem medo com o namorado Eu tô ligando na tua intenção, com a manapinha cê dança regaia Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Movimenta, 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 não para não mulher Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Vai cê dança, 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 vai cê dança Hoje é dia de lazer, dia de marolar, dia de comer buceta, tá ligado? Hoje é dia de marolar, porra, e aí, bem de semana como? É chapa quente, mas final de semana é dia de marolar, porra Cadê as caras do BV? Cadê as caras do Dick? Cadê as caras do Pantanal? Cadê as caras do São José? Bota a cara, cara, bota a cara Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma a cara e toma, toma a cara e toma Toma a cara e toma, toma a safada, toma Toma a vadinha, toma, toma cachorra, toma Toma a cara e toma Se você quer ver o que foi que falou Se você quer ver o que foi que falou Se você quer ver o que foi que falou Se você quer ver o que foi que falou Ela, 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 a cabeça por cima Ela é esperta, já troca, te bota Bem, bem, hoje o bem mano deve Que te deixou de cadeira de roda Ela falou que queria fuder E que enquanto a noite toda Joga a cheira aqui em a bolsa Vai lá, rola, senta com força Vai, joga a cheira aqui em a bolsa Vai lá, rola, senta com força Quando vocês tiveram uma criatividade Olha ele, olha ele, ele é Meu parcerim, o moleque é o bicho